Ela não pode ver uma pica e logo pensa em fuder Ela não pode ver uma pica e logo pensa em fuder Sempre com carinha de safada, ela sabe como fuder Sempre com carinha de safada, ela sabe como fuder E desce, quica na pica, rebola e senta na pica Só quer fuder, só quer fuder Rebola e quica na pica e senta na pica Só quer fuder, só quer fuder Sempre com carinha de safada, ela sabe como fuder Sempre com carinha de safada, ela sabe como fuder Ela não pode ver uma pica e logo pensa em fuder Ela não pode ver uma pica e logo pensa em fuder Sempre com carinha de safada, ela sabe como fuder Sempre com carinha de safada, ela sabe como fuder E desce, quica na pica, rebola e senta na pica Só quer fuder, só quer fuder Rebola e quica na pica e sente, quica na pica Só quer fuder, só quer fuder Sempre com carinha de safada, ela sabe como fuder Sempre com carinha de safada, ela sabe como fuder